Pânico em Criciúma. Criminosos em fuga trocam tiros com a polícia e assustam moradores. Cerco fechado contra o jogo do bicho. Operação da polícia mira chefes da contravenção em Itajaí, no litoral norte. Situação preocupante. Santa Catarina tem mais de 300 mortes provocadas por dengue só neste ano. Eleições 2024. Dada a largada para as eleições municipais 2024, começa a campanha eleitoral. E no esporte, tem a preparação dos times catarinenses para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma troca de tiros entre policiais e criminosos que assustou moradores de Criciúma na madrugada desta sexta-feira. Dois homens foram presos e um veículo com registro de furto foi recuperado. Uma perseguição e troca de tiros em Criciúma mobilizaram as forças de segurança no sul do estado durante a madrugada desta sexta-feira. Tudo começou durante uma abordagem de policiais militares a um veículo Ford Ranger com dois suspeitos. A dupla desobedeceu a ordem de parada e abriu fogo contra os agentes que revidaram. Houve uma intensa troca de tiros que assustou os moradores da região central do município. Durante a fuga, os criminosos realizaram manobras perigosas, atropelaram um ciclista e colidiram com um veículo Hyundai HB20 estacionado em uma rua. Um dos suspeitos ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. No veículo, os policiais encontraram cinco litros de gasolina. Com a dupla, os policiais encontraram uma mochila com uma arma de fogo e munições. Um dos suspeitos foi encaminhado à delegacia, enquanto o outro permaneceu em atendimento médico. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Jogo Sujo, que investiga a atuação de uma quadrilha que explora os pontos de jogo do bicho em Itajaí, no litoral norte do estado. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná. Policiais da Delegacia de Combate às Drogas do Departamento de Investigação Criminal de Itajaí cumpriram nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul, no Paraná, e em Itapoá e Joinville, no norte catarinense. Na residência do suposto chefe do esquema, foram apreendidos um fuzil, duas carabinas e duas pistolas que se encontravam em situação irregular e celulares para dar continuidade às investigações. Em outros endereços ligados ao grupo, foram encontrados e apreendidos máquinas de apostas, registros de contabilidade, aparelhos eletrônicos, grande quantidade de cigarros sem procedência e uma pistola com numeração raspada. A Operação Jogo Sujo investiga a atuação conjunta de contraventores do Jogo do Bicho com uma facção criminosa atuante no Estado em disputa pelos pontos de aposta de jogos de azar na cidade de Itajaí, no litoral norte. Bombeiros de Santa Catarina resgataram uma baleia jubarte que estava presa em uma rede de pesca. A operação de resgate ocorreu em Balneário Pissarras, no litoral norte. O resgate aconteceu próximo à Ilha Feia, em Pissarras, e foi feito por uma equipe especializada em salvamento aquático. Apesar do mar agitado e do vento forte, a visibilidade estava boa, permitindo que a equipe encontrasse e se aproximasse do animal. Um dos socorristas do Corpo de Bombeiros mergulhou no mar para se aproximar da baleia e cortar as redes. Além da rede, uma âncora também estava presa na cauda da baleia. A operação durou cerca de 30 minutos. O socorrista utilizou tesouras com pontas arredondadas para cortar as redes, sem causar ferimentos à baleia, que estava visivelmente exausta. Após a remoção das redes, a jubarte foi monitorada por pouco tempo antes de submergir e se deslocar rapidamente para o mar aberto. Os números de casos de dengue em Santa Catarina alcançaram um patamar alarmante, com mais de 366 mil casos no Estado. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, já foram registradas 329 mortes em decorrência da dengue, enquanto outros 21 óbitos seguem sob investigação. Santa Catarina vive um dos momentos mais críticos no combate à dengue. O Estado registrou até o momento 366.670 casos prováveis da doença, um aumento impressionante de 165,28% na comparação com o mesmo período do ano passado. 285 municípios catarinenses já reportaram casos prováveis da doença, evidenciando a gravidade da situação. A bióloga da vigilância epidemiológica, Tarine Dacim, ressalta que o papel da população é crucial na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. É importante a população estar atenta a possíveis recipientes que possam acumular água. Uma tampa de garrafa, um pneu, um brinquedo esquecido no quintal que possa acumular água da chuva serve de criador para o mosquito Aedes aegypti. É importante também manter a vigilância em piscinas, calhas, caixas d'água, manter seus recipientes tratados, isolados, para que o mosquito não acesse e coloque seus ovos e assim aumente a proliferação dele aqui no Estado. Essa é a melhor maneira de prevenir a transmissão da dengue em Santa Catarina. A seguir tem um comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, começou hoje a campanha eleitoral para as eleições municipais de outubro. Todos os detalhes do que pode e o que não pode logo depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Bande Cidade para falar das eleições 2024. As campanhas eleitorais para as eleições deste ano começaram oficialmente hoje. Nossa equipe acompanhou a movimentação nas ruas e foi esclarecer o que pode e o que não pode fazer nessa disputa eleitoral. Dada a largada para a corrida eleitoral nas eleições municipais, agora os candidatos já podem fazer pedidos explícitos de voto. Isso para vocês é interessante? Até para vocês conhecerem o candidato? Acho que sim. Queria gente dar uma pesquisada, eu acho que sim. Traz a informação, saber quem é o candidato e tudo mais, né? Mas é bom, é bom. A gente vai conhecer o candidato por esse meio, né? Aí pesquisa, vai a fundo, saber quem é, de onde ele saiu, como foi, né? Me incomoda e o Santinho, no meu entender, já é lixo desde o início. Em nenhum momento ele é útil. Ah, eu acho interessante porque a comunicação, né? Deixar bem transparente o que eles querem para o público, né? Acho legal isso. Este momento marca o início de uma série de ações e eventos destinados à conquista do voto. Durante o período eleitoral, os candidatos poderão utilizar diversas estratégias para se promover, para se apresentar, para expor seus planos à cidade. Os candidatos devem observar uma série de regras para garantir a legalidade da campanha. Se desrespeitarem as normas, candidatos, partidos, coligações e federações estão sujeitos a penalidades. Para os eleitores, a orientação é clara. Aproveitar este curto período de campanha para conhecer os candidatos e suas propostas. Esse momento de propaganda eleitoral, diferentemente do que as pessoas costumam pensar, ele não é só um direito do candidato e da candidata, mas ele é um direito do eleitor e da eleitora para conhecer esses candidatos e as candidatas. O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto e segue até o dia 30 de setembro para os cargos que concorrem ao primeiro turno. No dia do pleito, 6 de outubro, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca de urna. O que é importante o eleitor e a eleitora observar é se o candidato ou a candidata não está fazendo discurso de ódio, de racismo, propagando mentiras, desinformação, calúnia, não está fazendo nenhum tipo de assédio contra seus funcionários, funcionárias. E não se preocupar se aquela propaganda está certa, se está errada, se tem CNPJ, se não tem, porque isso é a justiça eleitoral cuida, os demais candidatos e candidatas vão cuidar. E chegou a hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Ontem falamos de Lula da Silva, do PT, aqui em Santa Catarina. Hoje é dia de Jair Bolsonaro, sim, do PL, que recebeu uma leva de prefeitos em Brasília. Olha, roda o VT, você está vendo aí, Bolsonaro recebendo vários prefeitos, candidatos, todos se ser uneados, por quem? Pelo senador Jorge Seife, que na semana retrasada, passada, também já havia levado um grupo e assim o fará. A ideia é justamente colocar o ex-presidente com os candidatos. É isso mesmo, foram dez candidatos a prefeito que marcaram presença lá em Brasília. Vamos ver, aqui estão, candidatos de Joinville, nós vimos ali o Sargento Lima, Itapema, Itajaí, Robson Coelho, Navegantes, Jaraguá do Sul, Penha, Rio do Sul, Araquari, Balneário Camboriú e Camboriú. Mas veja que ele gravou, para cinco desses candidatos, ele gravou vídeo. Caso de Itapema, Itajaí, Navegantes, Araquari e Camboriú. Ah, mas por que não Joinville, por exemplo? Porque ele vai a Joinville participar de um comício, Jair Bolsonaro. Ele está alinhavando com Jorginho Melo, justamente os municípios que serão contemplados. O Bolsonaro vai correr o país inteiro. Tem um olhar todo especial para Santa Catarina? A ideia é que passe aqui um dia inteiro, um dia e meio, e faça seis municípios, seis comícios. Que são eles, vamos lá. São José, São José, estrategicamente localizada entre Palhoça e Florianópolis. O PL apoia a reeleição de Topaz Silveira Neto e Eduardo Frech, da Palhoça, é liberal, também candidato à reeleição. Aí faz em São José que Adeliana Dal Ponte, liberal, tenta retornar à Prefeitura. Depois tem também Criciúma, candidato Ricardo Guidi, ali pertinho tem Tubarão, Stener, Sorato, Filho. Aí já congrega os municípios do entorno, lá no sul. Balneário Camboriú e Itajaí são próximos, mas reforça a região do Vale de Itajaí, que é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, fazendo uma concentração em Balneário Camboriú, também favorece a cidade de Camboriú, fazendo em Itajaí, favorece o entorno de Itajaí, penha, navegantes e tudo mais. Blumenau, mesma coisa, finalizando em Joinville. Ou seja, é todo um esforço para emplacar as candidaturas do PL. Mas duas regiões ficaram de fora. São elas, o Oeste e a Serra. O presidente só ficou, o ex-presidente só ficou no Vale de Itajaí, sul, norte e grande Florianópolis. Na Serra, a capital da Serra, Lages, Carmen Zanotto, é de cidadania, não há necessidade do presidente marcar presença. Em Oeste, Chapecó, é a grande cidade, mas o PL não lançou candidato. Tem lá João Rodrigues, do PSD, candidato à reeleição, ligado ao presidente, mas o presidente não vai marcar presença. Vai ficar de fora da eleição de Chapecó. João Rodrigues vai ter que buscar a reeleição falando que é bolsonarista. Que, aliás, tem sido uma prática nos últimos tempos. Um sistema de alta pressão favorece a circulação marítima na faixa leste de Santa Catarina. Essa influência, que ocorreu durante a semana, vai continuar neste fim de semana também. O sábado vai ser de sol entre nuvens no estado, com chuva fraca e isolada para o Planalto Sul, a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e o Litoral Norte. Essa chuva deve ocorrer mais pela manhã. As temperaturas vão estar em elevação, com máximas entre 12 e 32. No oeste e no Litoral Sul faz calor à tarde. Vamos conferir. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 23 graus. Em Joinville, no norte do estado, os termômetros marcam entre 15 e 28. Em Blumenau, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 29 graus. Mudou de tela e a gente continua acompanhando a previsão. Em Criciúma, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 22 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, os termômetros marcam entre 12 e 29. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 16 e máxima de 30 graus. No domingo, sol em Santa Catarina. No oeste e no sul do estado, a presença de um cavado, uma área alongada de baixa pressão, traz maior nebulosidade. A presença de uma massa de ar mais quente mantém a condição para os nevoeiros, inclusive marítimos. As temperaturas vão seguir elevadas com calor à tarde para esta época do ano. Confira aqui comigo. Na capital do estado, os termômetros marcam entre 16 e 24 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 15 e máxima de 29. Em Itajaí, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 26 graus. Viramos a página para mais uma previsão. Em Araranguá, os termômetros marcam entre 17 e 24 graus. Em São Joaquim, na Serra, mínima de 13 e máxima de 26 graus. E em Concórdia, no oeste catarinense, mínima de 14 e máxima de 32 graus. Muito bem, e a gente segue com as principais informações de Santa Catarina. A seguir, tem os destaques do esporte. Veja a preparação dos times catarinenses na rodada do fim de semana das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Estes e outros assuntos depois do intervalo. Nós já voltamos. Neste fim de semana, tem Family Day no Square SC. Quem traz os detalhes é a Thaisa Kiziel. Fim de semana para reunir a família. E desta vez, o sabadão vai ser dia de mais uma edição do Family Day aqui no Square SC. E para nos contar como é que vai funcionar a programação e quais as atrações, está conosco o síndico do Square SC, o Paulo Henrique da Silva. Gostaria que o senhor explanasse para nós como vai funcionar tudo isso e se vai ser aberto ao público no geral. Ótimo, Thaisa. É um prazer receber todos e dizer que é mais uma, como você mesmo falou, mais uma edição do nosso Family Day. Nesse lugar confortável, nesse lugar maravilhoso que a gente fez com muito carinho para vocês e recebê-los aqui é a nossa meta sempre. E nesse sábado em específico nós vamos estar das 11 às 17 horas com atrações diversas, com carros antigos, um food truck, feira de artesanato, feira viva. E o nosso grande parceiro Sesc, que vai trazer algumas atrações para as crianças com brinquedos gigantes também. Então vocês ocuparam aí o mês de agosto justamente para promover ainda mais a data dos dias dos pais e juntar toda a família para aproveitar um sabadão que vai ser de tempo firme aqui em Florianópolis. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente a localização para que o público chegue até aqui. É, nós estamos aqui localizados na SC 401, número 5500. Estamos abertos ao público em geral, aguardando de braços abertos vocês aqui. Muito obrigada. Então, excelente evento para todos vocês. Lembrando que o Family Day aqui no Square SC será neste sábado a partir das 11 horas da manhã. O Brusque entra em campo neste domingo. Essa partida tem transmissão aqui da TV Barriga Verde a partir das 3h45 da tarde. Brusque e Curitiba vão entrar em campo no domingo pressionados. Os dois vêm de resultados que não agradaram as torcidas na rodada passada. O Brusque vem de derrota, perdeu para o Mirassol fora de casa e com isso aumentou um jejum de triunfos que agora chega a três jogos. E para quem quer sair da zona de rebaixamento não tem outra escolha, a não ser acabar com essa seca. Já o empate do Curitiba com a Ponte Preta em pleno Couto Pereira foi bastante criticada pela torcida. Até pelo momento que vive o clube. Dos últimos seis jogos, apenas uma vitória. Só que para continuar sonhando com esse acesso, o Curitiba vai ter que fazer o que ainda não fez nessa Série B. Vencer fora de casa. O Coxa é o terceiro pior visitante dessa segundona. E do outro lado tem o Brusque. Tá certo, ainda não vai fazer o seu jogo no Augusto Bauer. Mas jogando aqui na ressacada em Florianópolis, palco desse confronto, o Brusque se sente em casa. Não perde desde 2020. De lá para cá foram seis vitórias e quatro empates. O Curitiba também está próximo aí do Z4. É um jogo importante, né? É trabalhar, organizar, corrigir para poder fazer um grande jogo e voltar a vencer. Para atingir os seus objetivos, tanto o Brusque quanto o Curitiba vão ter que se superar e se reinventar nesse segundo turno. Por isso, no domingo, os dois clubes entram em campo sedentos por uma vitória. A Chapecoense entra em campo neste sábado, às três e meia da tarde, na Arena Condá. E vai ser contra um adversário direto na briga contra o rebaixamento. A Chapecoense vai receber o Guarani, o último colocado da Série B na Arena Condá. E para essa partida, o técnico tcheco que irá fazer a sua estreia diante do torcedor, vai ter que mexer na escalação. O zagueiro Bruno Leonardo foi expulso na rodada passada e agora cumpre suspensão. Além disso, a Chape pode ter estreia nesse sábado. Os recém-chegados atacantes Marcelo Júnior e Neilton estão à disposição do tcheco. Como o Ituano já jogou nessa rodada e venceu, a Chape acabou perdendo uma posição na tabela e agora é a 18ª colocada com 19 pontos. O Verdão pode sair do Z4 nesta rodada, mas para isso precisa vencer e torcer por uma derrota do Botafogo de Ribeirão Preto. E pela Série B, o Havaí recebe o Santos aqui na ressacada. O Leão reagiu? Sim! O Havaí vai à Vila Belmiro para encarar o Santos depois de uma vitória importante na rodada passada contra o Operário. Não foram apenas três pontos conquistados. Foi a quebra de uma sequência bastante amarga de nove jogos sem vencer. Uma vitória nos daria uma semana tranquila de trabalho para nos prepararmos bem para o nosso próximo confronto. Está chegando a hora de dar o troco do primeiro turno ao Peixe, para descontar aquele placar de 2 a 0 na ressacada que ficou amargo. A equipe do Santos com certeza vai querer vir para cima da gente, por estar jogando dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida. E a gente tem que ter isso aí em mente e tentar fazer o nosso melhor trabalho. Sim, o Santos vai brigar para se manter na liderança. E sim, o Havaí precisa da vitória para se aproximar do G4. Peixe e Leão entram em campo neste sábado, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. Então, como você viu, o Havaí enfrenta o Santos na Vila Belmiro e não na ressacada, como eu anunciei agora há pouco. O Criciúma se prepara para enfrentar o Vasco no Heriberto Ilse. Criciúma e Vasco prometem ser um jogo daqueles. E os torcedores sabem disso. Prova disso é que os ingressos para esse duelo já estão esgotados. Tanto do Tigre, quanto do Gigante da Colina. Dentro da nossa casa, nós temos que nos impor, de qualquer maneira, se a gente pensa grande dentro do Campeonato Brasileiro, nós temos que pontuar. O torcedor também espera, Lano. Que domingo, Criciúma saia mais uma vez feliz do Heriberto Ilse. E comemorando, mais três pontos na tabela. E o Figueirense pode se classificar na segunda fase da Série C antecipadamente nesta rodada. Entenda as combinações de resultados. A vida do torcedor alvinegro nos últimos dias está longe de ser tranquila. Na terça-feira, o Figueirense recebeu a ingrata surpresa da saída do Alisson. Um dos principais atacantes da campanha na Série C abandonou o clube e está em negociações com o time europeu. Para esta rodada contra o São José no Scarpelli, João Bursi terá ainda outro desfalque. O do Guilherme Pato, titular do ataque alvinegro. Perceberam o tamanho do problema? É, mas o Figueira pode definir a classificação à segunda fase da Série C ainda nesta rodada. Mas é assim, primeiro o furacão precisa fazer o dever de casa, vencendo o São José. A combinação, um, é o Londrina vencer o remo. A dois, é o Náutico não vencer o ferroviário. E para finalizar, Tom Bense não pode vencer o Botafogo da Paraíba. Você que gosta de fotografar pássaros pode integrar o inventário participativo de aves de Santa Catarina, que está com inscrições abertas. Muito além de um simples passatempo, a observação de aves tem contribuído para catalogar as espécies que vivem ou passam pelo Alto Vale. O evento, marcado para o mês de novembro, vai reunir observadores com ou sem experiência ou formação na área da biologia para catalogar aves. É como se fosse um censo das espécies que vivem no estado. A intenção é estimular a atividade por aqui, a exemplo do que ocorre em outras regiões catarinenses. Quando se fala observação de aves de Santa Catarina, se fala em Joinville, se fala em Florianópolis, se fala em Urupema. E o Alto Vale não tem uma cidade assim para se dizer, ó, aquela cidade do Alto Vale, vamos incluir no roteiro. O nosso objetivo é esse, é incluir o Alto Vale no roteiro de observação. As inscrições para o inventário participativo de aves estão abertas e podem ser feitas pela internet. Basta digitar IPAVSC no site de buscas. Aí é só informar os dados pessoais e a região em que o registro será feito. É uma contribuição dos chamados cidadãos cientistas que vão ajudar nessa missão. A vinda do IPAV para o Alto Vale também busca estimular o setor de turismo rural e levar as pessoas a conhecerem as unidades de conservação. A Cascata Diamante, essa propriedade aberta para o turismo rural há cerca de um ano aqui em Laurentino, que conta com alguns chalés, é um dos locais parceiros do IPAV na região do Alto Vale do Itajaí. Os visitantes que participarão desse evento poderão se hospedar aqui. A ciência cidadã como um todo, ela é uma porta de entrada para a educação ambiental, para a sensibilização, para a pesquisa e para a conservação ambiental. E o Bande Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV online. Acesse e confira. Vem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite e até a próxima. 10 segundos. Fique com o Jornal da Bande.